Salve, salve, salve galera do canal Diego Gabriel Gamers, Diego Gamer na área Fazer um vídeo bem rápido, bem objetivo pra vocês Espero que vocês gostam, curta, comenta e compartilha nossos vídeos, nossos lives Que é Diego Gamer na área galera Então, vocês viram que eu já fiz um unboxing dessa delícia Já fiz um unboxing desse headset E já fiz também o unboxing desse headset aqui também no nosso canal Os dois são exatamente o mesmo headset São exatamente o mesmo headset Só que são de cores diferentes E eu queria uma opinião de vocês Qual que vocês acharam mais bonito? Se é o verde ou se é o amarelo? Eu vou mostrar pra vocês Esse daqui é o verde galera O verde Fechar aqui Isso Esse é o verde Vocês estão vendo? Este é o verde Não vou mostrar mais detalhes Porque já tem no nosso canal Se vocês verem aí no nosso canal Viu galera? Esse é o verde E vou pegar agora O amarelo Olha o amarelo galera Esse é o amarelo Vocês viram né? Perdão galera Na tosse E aí galera Qual que vocês acham melhor? Mais bonito Eu vou colocar as duas delícias Um do lado do outro Estão vendo né? Decidem aí Qual é o mais bonito Desses dois E é o jogo ficando por aqui Falou Tchau Tchau